A paz do Senhor queridos, aqui é a Tia Kelly e o esboço da pregação de hoje vai falar sobre o plano da salvação, um plano perfeito, o plano de Deus para as nossas vidas, o plano que vem nos resgatar do inferno, da condenação, da morte e vem derramar sobre as nossas vidas o perdão, a salvação, o acesso ao céu nos foi dado através do plano da salvação. Sabemos sim que é um assunto muito conhecido, existem várias formas, várias maneiras de se contar essa história, existem vários tipos e modalidades diferentes dessa mesma história, utilizando originalmente as cores do livro sem palavras. Já vimos ser contada através das canções, dos fantoches, dos recursos de mão, nas caixas de presente, infinitas maneiras de se encaixar esta história dentro de uma administração. Mas e quando o congresso ou quando o culto infantil de fato tem este tema? E nesse caso não seria mais uma história que seria contada e seria sim a pregação da noite com o tema, o plano da salvação, o plano perfeito. Então o objetivo deste vídeo é esse, trazer um esboço, uma pregação completa sobre o plano da salvação. Mas antes de começarmos o esboço, eu quero compartilhar com vocês as fotos da ornamentação da igreja onde aconteceu este congresso. Foi a primeira igreja batista de Barra Mansa em Três Poços. Foi uma bênção e a pastora caprichou na ornamentação. Vale a pena conferir para que, quando usarmos este tema, possamos nos inspirar nesta ornamentação simples, fácil, barata e de muito, muito bom gosto. A igreja estava simplesmente linda. É sobre isso que ensinaremos as crianças hoje. O plano perfeito, o plano perfeito, o plano da salvação. Vocês sabem me explicar que plano é esse? Esse é um plano perfeito da parte de Deus, o nosso Criador. Sim, foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive eu e vocês. O nosso Deus viu o quanto precisávamos ser resgatados. De quê? Vocês não sabem do pecado que entrou através de Adão. Vocês não sabem o que aconteceu com Adão? Diz assim a palavra de Deus, em Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Olha como a serpente era maldosa. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Pois é, Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos, mas lhes proibiu de tocar no fruto da ciência do bem e do mal. Alertando-os que morreriam se comessem. Ok? Vocês entenderam? Eles também entenderam muito bem. Mas a serpente chegou e convenceu Eva de que se ela comesse, eles seriam como Deus. E ela acreditou. Ela comeu e ofereceu do fruto para Adão. Ambos comeram e desobedeceram. Foi assim que o pecado entrou. A partir deste momento, estaríamos condenados ao inferno. Por quê? Por que no céu não entra o pecado? Isso mesmo. Vejam o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram. O que foi que Deus fez? Deus os expulsou do paraíso. Depois que entrou o pecado, depois que eles desobedeceram. Vejam como Deus leva a sério a obediência. Eles perderam o direito de viver no paraíso. E quando a gente desobedece em casa? O pai e a mãe expulsa a gente de casa? Eles perdoam. Vejam como Deus é maravilhoso. Hoje nós temos a oportunidade, temos a chance de pedir perdão. de voltar e nos consertarmos, de mudar o rumo da história. Nós temos a escolha de fazer tudo diferente, de não continuarmos no pecado. Temos a escolha de sermos obedientes. Mas o que fala a palavra de Deus em Romanos 3, 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. A partir de Adão entrou o pecado e nós estamos simplesmente destituídos, impedidos de entrar no céu. De ter acesso à glória de Deus. Vejam só que terrível. Como fica o nosso coração quando está sujo, cheio de pecado. Quando desobedecemos, quando fazemos coisas erradas. O pecado entra, se aloja, deixa tudo sujo. E o coração de Deus se entristece quando o pecado está presente na nossa vida. O pecado é nada mais, nada menos do que um abismo entre o homem e Deus. Por esse motivo que Deus precisou nos resgatar. Para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a Deus. Para que nós pudéssemos entrar no céu. Está escrito assim, lá em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo. Quem vive no mundo aí? Todos nós. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Ou seja, o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê. Quem aqui crê? Que Deus é Deus. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça, não morra. Mas tenha a vida eterna. Esse resgate custou um alto preço. Preço de sangue. Mas para que vocês possam entender bem. Eu quero ensinar para vocês. Essa história do plano da salvação. Usando cinco cores. As cores do livro sem palavras. As cores do plano da salvação. Nesse momento, normalmente eu chamo cinco crianças. Que estarão vestidas com as cores do plano da salvação. Para que elas possam me auxiliar. Porque como estamos pregando para crianças. É uma pregação dinâmica. Com recursos visuais. Então, quando essas crianças entram vestidas nas cores. Já traz um novo visual. As crianças ficam atentas ao que vai acontecer. Já acontece um cenário novo. Então, vamos lá. Nós temos aqui primeiro a cor amarela. Muito bem. A cor amarela. E quando olhamos para esta cor. Do que lembramos? Muito bem. Lembramos do ouro. Mas que ouro é esse? Será que é o ouro que a mamãe usa? Ah, não. Não. Esse ouro é um ouro puro. É um ouro que não existe neste mundo. Ele é especial. A Bíblia diz que Deus preparou um lugar especial. Para aqueles que forem fiéis. Neste lugar, as ruas são de ouro. Nós vamos pisar no ouro. Os portões são de pedras preciosas. Não existe nada igual. Nenhum olho viu. Nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. A nossa mente não consegue imaginar. Tudo o que Deus preparou para nós. Então, atenção às instruções da Bíblia. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Vocês sabem o que significa ser fiel? É o mesmo que ser obediente. Por acaso, vocês sabem o que é pecado? E o porquê que a cor preta simboliza o pecado? Então, vamos ver se realmente vocês sabem. Neste momento, pegue água limpa. Peça para que as crianças comecem a citar exemplo do que elas entendem como pecado. Provavelmente, elas vão falar palavrão, mentira, brigar, roubar. Elas citam várias coisas. E a cada exemplo, pingue uma gota de violeta dentro da água limpa para que ela vá ficando suja. A água vai ficar tão escurecida que, de longe, vai parecer que ela está completamente preta. Embora a cor seja violeta. Um roxo bem escuro. Depois que elas citarem os diversos exemplos de pecado e a cor da água estiver bem, bem suja. Vamos dar continuidade. E agora, crianças, que essa água está tão suja. Ela serve para beber? Sim ou não? Não. Será que essa água suja serve para tomar banho? E agora, o que vamos ter que fazer com essa água? Ela está toda suja, cheia de pecado. Vamos ter que jogar fora. Mas e quando nós pecamos? Deus, ele nos joga fora? Muito bem. Deus, ele não nos joga fora. Deixe em um lugar bem visível aquela água suja. E continue a história. E quando olhamos para a cor vermelha? O que vem em nossa mente? Amor? Muito bem. Não é exatamente amor. Mas tem sim. Tem muito a ver com amor. Normalmente, a cor vermelha, logo de cara, vai nos lembrar o amor. E foi justamente por amor que Deus entregou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, o vermelho vai simbolizar o sangue, o sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Fomos comprados com preço de sangue e lavados por esse sangue. Depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, este sangue nos purifica de todo o pecado. Somos, então, nova criatura em Cristo Jesus. Ah, a cor branca. Quando olhamos para a cor branca, do que nos lembraremos? Nos lembraremos sempre que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Hoje temos um coração puro, livre do pecado. Quando, depois que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nosso coração ficou mais alvo do que a neve. Aí, neste momento, pegue de volta a água suja, mostre para as crianças o que acontece quando somos lavados pelo sangue de Jesus. Continuando. Quando as pessoas dizem assim, não tem mais jeito. Ah, esse menino aí é igual o pai. Ou, essa menina vai ser igual a mãe dela. Saiba que Jesus muda a nossa história. Ele muda a história da nossa família também. Mas ele quer começar por você, criança que está aqui hoje. Seja lavado pelo sangue de Jesus. Veja toda a sua família sendo restaurada. Olha só o que acontece quando um coração sujo é lavado pelo sangue de Jesus. Quando nós nos entregamos a Deus e o sangue de Jesus vem e nos lava, nos purifica de todo pecado. É assim que acontece. Tudo aquilo que estava sujo, todo pecado, toda sujeira, ela vai sendo dissipada pelo poder de Deus. Justamente, aquilo que todo mundo pensou, que teríamos que jogar fora, não tinha jeito, tem que jogar no lixo. O sangue de Jesus vem, lava, purifica, restaura, transforma. E a partir de então, olha como ficamos. Tudo novo se faz em Cristo Jesus. Somos nova criatura. E a última cor que temos aqui é a cor verde. O que nos lembra o verde? Muito bem, uma árvore. Muito bem. Agora me diga o porquê. Quem sabe me explicar o porquê? Quando aceitamos a Jesus, precisamos vir à casa do Senhor. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, vir à escola bíblica dominical para estudar, aprender mais e mais da palavra de Deus. Desta forma, estaremos nos alimentando com um alimento forte. Cresceremos saudáveis. Seremos, sabe como? Uma grande árvore, forte, com raízes profundas e firmadas na rocha que é Jesus Cristo. As tempestades virão, sim. O vento forte vai soprar, a chuva vai descer. Mas essa árvore, que somos nós, com as raízes profundas, pode até balançar, mas ela não vai ca-ir. Muito bem. Essa árvore está firmada em Jesus Cristo, ela não vai cair. Isso me lembra um pouco a história de Lázaro. Da morte para a vida. Quando aceitamos a Jesus, somos como Lázaro. Saímos da morte para a vida. Mas, quando Lázaro saiu da sepultura, como ele saiu? Cheio de ataduras. Assim como nós, quando aceitamos a Jesus, saímos da sepultura da morte. Cheio das ataduras, amarras, cheio de maninhas do mundo. Com cheio de carne podre. Isso é o pecado. Mas diz assim a palavra do Senhor. Lendo, conhecendo, praticando a palavra de Deus, seremos libertos de todas essas ataduras. Elas irão caindo uma a uma. E todos verão a nossa transformação. Assim também acontece com as nossas crianças. Quantas vezes as crianças do mundo aceitam a Jesus, chegam cheias de maus hábitos, maus costumes. E podemos ver a palavra do Senhor transformando a cada uma delas, à medida que elas vão conhecendo e frequentando a igreja. Hoje, conhecendo a cada dia mais a palavra de Deus e entendendo que precisam ser obedientes à palavra do Senhor. Da morte para a vida. O plano da salvação é um resgate da morte e nos traz para a vida. Assim é um coração limpo, purificado, lavado, transformado, remido pelo sangue de Jesus. Dispostos a obedecer. Muito bem. Já entendemos, já aprendemos que no céu não entra o pecado. E mais, a porta para chegarmos ao céu, ela é estreita. O que significa uma porta estreita? Onde não passa o pecado, a mentira, o palavrão. Nessa porta não passa o homossexualismo. Nessa porta não passa nada que desagrada a Deus. Não podemos aceitar as coisas do mundo, nem andar conforme o mundo. Porque precisamos passar por uma porta estreita. Uma porta que nos levará para o céu. Então, para que o plano da salvação seja completo em nossas vidas, precisamos ser fiéis até a morte. Aí sim, receberemos a coroa da vida, como promete a palavra de Deus. Ao final da mensagem, nós precisamos fazer o convite. Vamos convidar as crianças não crentes para virem no altar, virem à frente, para receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas também faremos o convite da aliança, para que as crianças que já aceitaram a Jesus tenham a oportunidade de fazer um conserto, refazer a sua aliança com Deus. Caso tenha crianças que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porém entenderam que precisam refazer a aliança com Deus. Precisam de conserto, precisam melhorar o seu comportamento. Neste momento, elas terão a oportunidade de vir à frente, refazer a aliança com Deus. Logo após o convite, estaremos orando, abençoando as crianças, anotando seus nomes para fazer um acompanhamento. E normalmente estaremos entoando mais um louvor para encerrar a ministração da palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado de mais esse esboço. Vou deixar na descrição deste vídeo os slides, para que todos possam imprimir, estudar o esboço, fazer as anotações, caso queiram também usar no telão. Também vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu faço a ministração do plano da salvação, usando a química da água suja com a violeta e o cloro. E também vou deixar o link, pregação de Lázaro, que é uma pregação de cura de libertação, onde as ataduras, as amarras, cairão pelo poder do nome de Jesus. Então tem três links aqui na descrição do vídeo. O link das imagens, o link da ministração do plano da salvação e o link da pregação de Lázaro. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande beijo da Tia Kelly. Um grande beijo da Tia Kelly.